Olá, viva meus amigos! Eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? A análise ao Xiaomi Mi A3. Depois de duas ou duas semanas de utilização, hoje trago-vos aqui uma ideia sobre este smartphone. Mas dizer-vos algo, a Xiaomi este ano, não sei o que é que se passou, não colocou também uma versão Lite, que a ideia era colocar um Xiaomi Mi A3 e depois uma versão Xiaomi Mi A3 Lite. Mas não, só fiz este Xiaomi Mi A3 e todos ficavam à espera que este fosse este que trazia, então um ecrã de 6 polegadas, a versão Lite e depois uma versão Pro que até agora ainda não saiu, não sei porquê, e também com um processador melhor. Não sei o que é que se passou, a Xiaomi gostou desta ideia, vamos ver se no futuro vai sair então essa versão com um processador melhor, na linha 700 ou 735 ou outra coisa melhor, mas não, a Xiaomi apestou neste. Vamos ver para o futuro se entretanto vamos ter um smartphone com um processador superior, também com o Android One, que é o apanágio claro desta linha Xiaomi Mi A2, Mi A3 e por aí ali adiante. Bom, dizer-vos que este smartphone a nível de construção temos então esta lateral em alumínio, muito bem construído, sem dúvida. Já temos aqui o USB Type-C, temos entrada ainda para fones, também um ponto positivo no smartphone, temos aqui o sensor de infravermelhos e o tripla câmara na parte traseira, além de aqui também colocado no smartphone, um Gorilla Glass 5 para proteger o smartphone. A nível de especificações, neste smartphone foi colocado então, como vos disse, um ecrã de 6.01 polegadas, ou mais precisamente 6.088, com uma resolução de 1560x720 pixels, aqui também um ponto que as pessoas não gostaram no smartphone, com a proteção Gorilla Glass 5 como já vos falei. Temos então o Snapdragon 665 de 11 nanómetros, um processador octa-core a 2.0 GHz, acompanhado por 4 GB de RAM 64 ou 4 GB de RAM 128, ainda com uma entrada microSD até 256 GB. Depois ele na parte traseira tem uma câmara de 48 MP, a abertura f1.8, uma de 8 MP, ultra-wide, e uma de 2 MP para o efeito desfoque. Depois temos o LED Flash, vídeo a 4K para a 30 frames, 1080 a 60 e a 120, e na frontal temos uma câmara de 32 MP, com abertura f2.0, com vídeo a 1080 a 30 frames. No smartphone temos, como vos disse, entrada 3.5 para fones, Bluetooth 5.0, USB 2.0, e temos também aqui o leitor no display, que é bastante rápido, no geral não é dos mais rápidos, que eu já testei, entretanto, outros smartphones, não é dos mais rápidos, mas satisfaz e não nos deixa tristes com o mesmo. Depois, acompanhado então por uma bateria de 4.0 e 30.0 mAh, carregamento de 18 watts, que não traz o carregador rápido, traz um carregador mais lento, se vocês quiserem comprar, também deixem aí o link na descrição. E este smartphone ronda mais ou menos, agora nas lojas chinesas, cerca de 170 a 180 euros, acho que é um preço bastante razoável para o processador que traz, e também a qualidade das câmaras, dizer-vos que, sem dúvida, deve ser o melhor nesta gama de preços, comparado, por exemplo, com o Redmi Note 7, que é, sem dúvida, o adversário, ou o maior adversário deste Xiaomi Mi A3. Bom, meus amigos, já ficámos aqui com uma ideia da construção e das especificações, mas vamos falar, então, relativamente ao display, que foi, sem dúvida, o que mais foi criticado, até hoje, neste Xiaomi Mi A3. Dizemos, então, que a resolução é HD+, poderia ser, então, colocado no mesmo, aqui uma resolução maior, o Full HD+, porque, entretanto, já temos smartphones muito mais antigos, Redmi Note 5 e outros mais, que traziam o Full HD, não sei qual foi a ideia da Xiaomi baixar, porque isto aqui seria, talvez, esta resolução seria, talvez, para um smartphone da linha Redmi, o Redmi 7, por exemplo, que temos, o Redmi 7A, por exemplo, agora que já temos a chegar o Redmi 8, aí sim, nesta linha baixa, poderia ser o HD, aqui não, não sei qual foi a ideia, de colocarem aqui uma resolução tão baixa, mas pronto, também acabamos por ganhar aqui em autonomia. Dizer-vos que, excelentes cores, excelente display, AMOLED, ou há um display com umas cores, com uma qualidade superior, nota-se, sem dúvida, os pretos, as cores também muito mais vivas em relação aos outros displays, e a diferença é considerável em relação, por exemplo, ao Xiaomi Redmi Note 7, e vocês, eu, para mim, preferia perder um pouco mais resolução, como tem o Redmi Note 7, e ganhar aqui um pouco mais de autonomia e um display com melhores cores. Depois, falar-vos, então, do sistema operativo. Aqui foi colocado, então, o Android 9, o Android 9 traz aqui algumas diferenças, mas, dizer-vos que irrita bastante quando nós precisamos de subir a gaveta, para aceder às aplicações, que estão na mesma, e depois temos que clicar duas vezes para cima, aqui um erro, espero eu que eles resolvam numa próxima atualização, e também temos, então, já aqui o HD FM, já colocado, de raiz, que era preciso um código no Xiaomi Mi A2, e, para tirar um print, vocês basta segurar aqui, durante uns segundos, no botão de power, e vai-vos aparecer, então, a opção para tirar um print. Além de outras definições que temos no smartphone, que são bastantes, o sistema está bastante fluido, sem qualquer tipo de bugs, não encontrei, na minha utilização do dia-a-dia, não encontrei nenhum bug no sistema operativo, e, claro, já sabem que é um Android One, um Android com poucas aplicações, e a ideia é, depois, para o futuro, ir colocando aquelas que vocês precisam. Bom, vamos, então, falar, depois, no smartphone, do som e do ao escutador. O som em alta voz não é dos mais altos, mas dizer-vos que ganhamos aqui no ao escutador, aquele quando estamos a falar com alguém, o som é muito bom, muito definido e alto, mais alto até com o Galaxy A50 que eu estou a testar, e também, aqui, na coluna de som, quando estamos a ouvir música, o som é alto. Em alta voz é que poderia ser um pouco mais alto, e também, aqui, acho que o Galaxy A50 também não é dos melhores, é aquela coisa que ficamos sempre à espera de um som mais alto, quando estamos em alta voz, mas, pronto, temos vários aparelhos Bluetooth que podemos colocar no carro, mas, é uma pequena exigência minha. Depois, falar-vos, então, das câmaras. Temos neste smartphone, sem dúvida, o triple a câmera, que se difere, que nos disse, em relação ao Redmi Note 7. As fotos são boas, sem dúvida, dá aqui uma qualidade, para mim, no meu entender, superior ao Xiaomi Redmi Note 7, mas, a aplicação que vem nativa, não sei o que é que se passa, as fotos ficam boas, mas, se vocês instalarem, por exemplo, o Google Camera, vou deixar também, depois, na descrição, o link para vocês descarregarem, vão notar alguma diferença na qualidade nas fotografias, tanto dia como de noite, modo interior e tudo e mais, há uma coisa que vocês queiram utilizar nas definições dessa Gcam, vão notar uma diferença superior, e, também, claro, o vídeo, que é, sem dúvida, o maior erro no smartphone, no meu entender, ou o ponto mais negativo no smartphone, que fica tudo muito tremido, e que o Gcam, já se nota, há alguma qualidade um pouco superior, e vocês vão notar isso, logo à primeira vista, os vídeos muito tremidos, eu também deixo aqui, algumas fotos e vídeos, para vocês, terem uma ideia da qualidade deste smartphone. Bom, e vamos agora ver, como é que se comporta aqui, o autofoco, se é rápido ou não, pode ser aqui mesmo, ok, foca rápido, não, parece que sim, parece focar rápido, bom, e agora a gravar aqui, a câmara frontal, do Mi A3, para vocês verem a qualidade e a definição da mesma, parece muito boa, todas as fotos estão enviadas, acho que gosto bastante desta câmara, digam aí nos comentários a vossa opinião. Bom, meus amigos, e agora, aqui a 1080 a 30 frames, já à noite, para nós termos a qualidade, deste Mi A3, em baixa luz, parece não estar nada mal, mas vamos ver depois no vídeo, como é que ele se comporta, ou no PC, mas a primeira ideia, parece ser bastante boa. Relativamente ao GPS, e à captação do Wi-Fi, aqui a captação do Wi-Fi, um pouco mais baixa, em relação a outros smartphones, noto que sempre, ele, para chegar, por exemplo, ao máximo da potência do Wi-Fi, tem alguma dificuldade, não sei porquê, já no GPS, aqui não teve qualquer problema, nos percursos que fiz. A relação ao desempenho, e aos jogos, aqui corre todas as aplicações, mas falando do desempenho, temos o Snapdragon 665, e também não entendi porquê, a Xiaomi optou por este, porque é que ela optou por este processador, não consigo entender, qual foi a ideia, porque não apostar numa linha superior, o 675, ou outro processador, não sei qual foi a ideia, baixou até em relação ao Snapdragon 660, é um processador realmente, mais económico, mas depois peca por um pouco mais desempenho, que poderia ter em relação aos adversários, como por exemplo, o Redmi Note 7, que fica a perder, acho que no meu entender, fica a perder. depois, falar-vos a nível de jogos, ele comporta-se relativamente bem, vocês se quiserem um smartphone para jogos, não aconselho este, aconselho talvez, por exemplo, vocês se quiserem optar por o Xiaomi Mi 9T, aí já terão um ecrã completo, uma bateria de 4000 mAh, e um processador, o 730, que é a mais aconselhada para jogos, um processador já a fazer os 220 mil pontos, ou 210 mil, e aí vocês já terão um desempenho bastante bom, para essa parte dos jogos, e por fim, quero-vos falar, e dar a minha opinião, em relação à autonomia. Aqui, vocês já sabem que eu sou um fã das boas autonomias, e o smartphone comporta-se muito bem, a fazer mais de 7 horas e meia de display, o que me satisfaz bastante, um smartphone que dá para um dia de utilização, bastante intensivo, e comparado com outros smartphones, por exemplo, o Galaxy A50, que agora até com as atualizações também, caiu para aí uma hora, noto essa diferença, aqui no Xiaomi, Mi A3, sem dúvida, uma excelente autonomia, que vos vai satisfazer, que vocês vão gostar bastante, claro que não é um smartphone a durar 2 dias, nem 3, pouco mais ou menos, vai durar, sem dúvida, um dia à vontade, ou um dia e meio. Bom, meus amigos, em conclusão, o que é que vos posso dizer deste smartphone? O negativo, sem dúvida, a resolução do display, não vejo qual é a lógica de colocar aqui um HD, mas pronto, a Xiaomi quis poupar neste ponto, também a gaveta, a gaveta que irrita, que tem que levantar duas vezes, para aceder às aplicações, e o processador, o 665, que poderia ter sido colocado aqui algo melhor. Depois, a nível de pontos positivos, sem dúvida, o som escutador, e também, quando estamos a ouvir música, o som muito finido, com uns graves e agudos muito bons, depois, também, a autonomia, ronda há quase as 8 horas, e por fim, sem dúvida, meus amigos, esta beleza da parte traseira, aqui, desta cor azul, sem dúvida, fantástica, este smartphone, a nível de beleza, também, isso também conta, e que nós também compramos, o smartphone, por isto, que é a beleza do mesmo, temos também, depois, em branco, e em preto. Bom, em conclusão, meus amigos, eu aconselho, sem dúvida, este smartphone, um smartphone, que ronda agora, a versão de 4,64, cerca dos 170 euros, já sabem, links na descrição, para adquirir o mesmo, não se esqueçam também, de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo, um obrigado a todos, e continue ver os meus vídeos. e continue ver os meus vídeos.